Terra de ala em rio, ainda ontem lá passei Ainda longe eu dei o penas do amor que lá deixei Toma-la da cá, da cá, toma-la E o meu coração arrisca-dola Toma-la da cá, da cá, toma-la E o meu coração arrisca-dola Senhores, não se admirem Deste meu fraco cantar Sou filho de pescadores Como cantas ao cantar Toma-la da cá, da cá, toma-la E o meu coração arrisca-dola Toma-la da cá, da cá, toma-la E o meu coração arrisca-dola Como te chamas, varinha Água que bailas o virão A morte só arrisca-dola A morte será mentira Toma-la da cá, da cá, da cá, toma-la E o meu coração arrisca-dola Toma-la da cá, da cá, toma-la E o meu coração arrisca-dola